110 anos, essa é a data que a estrada de ferro Madeira Mamoré vai comemorar no próximo dia 1º de agosto. Um marco na história do estado, afinal, por estes trilhos, começaram o crescimento de Porto Velho. O que se iniciou lá em 1872 com a empresa Public Works e depois em 74, 75 com a Doce Candle e Redbroyce, somente em 1878 com a Piticolis, é que, de fato, o empreendimento começou a dar vida. Quando a Piticolis chega em Santo Antônio, a sete quilômetros acima da gente aqui, constrói, então, os seus sete quilômetros de trilhos. E uma data comemorativa, que é o 4 de julho, eles foram comemorar essa construção de sete quilômetros, né? E até que o lastro, ele não suportou o peso e a locomotiva, ela veio a descarrilhar, matando aí dezenas de trabalhadores. O que a Piticolis fez? Acabou abandonando todo o empreendimento e foi embora. Somente a partir de 1907 é que a empresa Madejake Randolphul acaba chegando em Santo Antônio, recupera os materiais que foram deixados pela última empresa Piticolis e começa, então, o trabalho dessa construção. Sendo concluído, portanto, em 1912. Na segunda tentativa de construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, mais de 21 mil trabalhadores de 50 nacionalidades diferentes vieram para a Amazônia. Afinal, era uma construção inédita para a engenharia civil da época. Construir um trilho para fazer um trem andar pela Amazônia era algo inovador. Então, a obra se inicia em 1907 e vai até maio de 1912, quando ela é concluída. 366 quilômetros ligando Porto Velho, que é o ponto inicial, até Guajalamirim, que é o seu ponto final. Em 1º de agosto de 1912 é que você vai ter a inauguração de fato, quando nós tivemos a primeira viagem ligando esse percurso aqui. A estrada de ferro é mundialmente reconhecida devido exatamente a essa epopeia que foi a sua construção. Imagine você as dificuldades em pleno século XIX, construir uma ferrovia no coração da floresta. Então, ela ficou mundialmente famosa. Nós aqui temos todo esse complexo de estrutura, mas em Londres, por exemplo, nós temos o museu da estrada de ferro. Dana Merrill, que aqui esteve a partir de 1909, o grande responsável por mostrar a estrada de ferro, ele veio para mostrar a construção, mas mostrou algo a mais que isso. Mostrou a região, mostrou a sociedade, mostrou a convivência do povo daqui. Dana Merrill vai produzir mais de 2 mil fotos que hoje temos eu no mundo nessas fotografias. Então, mundialmente, ela é extremamente famosa. Para nós portovelhenses, nós que moramos aqui, devemos conhecer de fato essa estrada de ferro. Eu falo sempre que deve ser um assunto de barzinho, um assunto de um jantar, um assunto de um café de manhã de família, porque a história de Porto Velho está ligada a esse complexo. A vivência, a origem de Porto Velho, deve-se a essa construção. A história é algo irrevogável. E a estrada de ferro faz parte da vida de todos os rondonienses. Cabe a todos demonstrar a importância que a construção tem em preservar e divulgar a história. Olha, afinal, são 110 anos, fazendo parte da vida dos portovelhenses. Que nós possamos, de fato, abraçar essa história. Isso aqui não é um montuado de ferro, não é um montuado de madeira. Isso aqui é um conjunto de histórias. Aqui está enraizado sangue, suor, pessoas que acreditaram. Pessoas que vieram e construíram o que somos hoje. Porto Velho é uma cidade próspera, banhada pelo belo rio Madeira, está aqui, graças a tudo o que cercou essa construção. Então, que nós possamos falar da estrada de ferro, que nós possamos vivenciar, conhecer esse empreendimento, para poder defender melhor. Nós que moramos nesse solo sagrado, solo tão cobiçado, tão venerado, é hora de comemorarmos e rememorarmos os 110 anos dessa magnitude que foi o nosso complexo da Ferrovia Madeira Mamoré. Viva a estrada de ferro Madeira Mamoré! Música Música